Princesa cobra de amazônia Eu sou governante com um anorme poder Você tá trajado então sinta o meu drink Eu mando os mares e sei bem o que fazer Fazer o caminho de ti Ou eu te faço morrer Tô sempre portando vários ouro e prata Alguém é pra liberar transpirata Vou arrumar um coque muito deboche Contra-me e sepa que você não pode A bandida mais linda você não foge Sempre frente com toda a lenção para mim Contando o rock estou em outro nível Papo negra na frente chega a dar assim Meu fruto é meu me tornando invencível Temos deveres Ser peso e fardo que são carregados Pronta pra batalhar Meu unibice é o chapéu de palha A mãe só garimpa menos Dois de tipo caem Eu sei que por mim todos tem uma queda E se vir de frente com um desejo de amor Trago seu fim, você vira pedra